Fala galera, bem-vindo ao canal aí ó, Enfermagem Noicrua. Sejam bem-vindos, pra quem não me conhece, eu sou o Júnior Barbosa. E neste vídeo de hoje, galera, a gente acabou fazendo uma enquete aí nas mídias sociais aí. E o tema que nós vamos abordar hoje é um tema que foi mais solicitado ali, que é mercado de trabalho a partir dos 40 anos de idade. Será que a gente consegue, quem vai iniciar um curso aí a partir dos 40, mudar a profissão ali, nesse momento aí de crise, talvez? Será que é uma boa? Fique até o final desse vídeo e descubra. Gente, sabemos que assim ó, a área da saúde é uma área que está sempre em crescimento, sempre em ascensão. Pôde ser visto aí ó, no meio da pandemia, né? Onde tudo parou, onde tudo fechando as portas, a área da saúde contratando como louco. Gente que tava assim, às vezes lá ó, sem trabalhar muito tempo, né? Que já nem pensava mais em trabalhar na área da saúde, acabou vindo, ressurgindo e indo trabalhar na área. E eu digo galera, que a área da saúde é uma das melhores áreas aí que se tem pra trabalhar. Sou suspeito de falar isso, mas eu acredito nisso sim. Mas vamos falar sobre o tema assim, racionalmente, tá? Historicamente, gente, a gente sabe que a área da enfermagem, ela é dominada por mulheres. Em torno de 85% dos pessoal que trabalha na área da saúde são mulheres. 15% homens, tá? Mas tá tendo uma reviravolta aí, muitos homens estão quebrando o tabu ali, né? Deixando ali os preconceitos e vindo trabalhar nessa área, que é uma área linda, certo? E assim ó galera, existem algumas leis que foram criadas, certo? Pra ajudar a mulher ali, porque a mulher tem muita dificuldade ali, gente. Porque a mulher é detentora da casa, ela tem que cuidar da família, do filho, sabe? Porque se deixar por conta, eles não vivem. E a mulher assim ó, tem que ter mil mãos ali pra conseguir resolver tudo isso. Uma das leis que veio pra ajudar muito a mulher, né? Foi a lei ali da maternidade, da gestação, né? Leis que auxiliam ela a poder levar o filho ao médico, né? Uma vez por mês. Eu não sei muito sobre leis, galera. Só que assim ó, teve uma lei agora na pandemia que foi mulheres que trabalham em locais insalubres, isso quer dizer a nossa área da saúde, elas, se for constatado que é insalubre e não tem como colocá-la, ela, dispor ela em outra localidade ali, que não seja insalubre e ela possa continuar trabalhando, elas são afastadas, elas vão pra casa, ou trabalham de casa, ou ficam em casa e vão ser remuneradas ali durante todo o período, né? E essa lei pendurou, e ainda tá em vigor essa lei, tá? Só que o que que acontece? Quem tá do outro lado lá, os contratantes, qual é a visão deles? A gente tem que ter essa visão. Qual é a visão deles? Pô, será que é uma boa contratar uma mulher assim, mais jovem, que tá iniciando a vida ali, em casal, pode ter filhos e tal? Será que é uma boa? Ou será que é uma boa contratar uma pessoa mais de idade, já tem os filhos criados, entende? Já não tem muito esse problema aí. Entende? Então tem esses dois lados da moeda. O que que seria bom? Bom se existisse uma lei complementar, certo? Que auxiliasse essas mulheres que saíssem em gestação, ou que saíssem aí, que tivesse no período ali de licença, mesmo sendo desde o início, se fossem locais insalubres, desde o início, que fossem os nove meses, mais dos seis meses de gestação ali, essas mulheres tivessem uma lei que protegesse elas no retorno ao trabalho, de no mínimo uns dois anos, pra segurar os serviços delas. Mas não tem, certo? Então quem é que tá se beneficiando nesses momentos aí? Querendo ou não, gente, são os homens e pessoas que têm um pouco mais de idade, que já têm a sua vida feita ali, já têm a sua vida mais tranquila ali, que não têm esses percalços aí, certo? Essas coisas que acabam não atrapalhando, mas infelizmente, injustamente, acabam sendo prejudicadas. Mas, galera, o mercado de trabalho, tirando esses probleminhas, é muito amplo. Gente, acima de 40 anos, se eu quiser fazer um concurso público, além de não ter ninguém pra indicar outra pessoa, certo? O concurso público eu fiz, passei, é minha vaga. Um dos critérios de desempate é a idade. Então, se tu tem uma idade um pouco mais elevada, tu tem vantagem, entende? Tem essa vantagem em relação a outros candidatos. No setor privado, gente, existem muito amplas, muito amplas. São hospitais, clínicas, consultórios médicos, clínicas de hemodiais, clínicas de exames laboratoriais. São homecares, o mercado é muito amplo. Além de contar que você pode montar seu próprio negócio, entende? Então, se você tá querendo sair da sua área, acha que a sua área não é mais tão atrativa e quer embarcar na área da enfermagem, gente, o campo, no meu ponto de vista, ainda é um campo em ascensão. Ainda tem muita gente, às vezes, na sua cidade, uma cidade pequena ali, talvez tu possa não ter. Mas em cidades grandes, grandes centros, é muita demanda, muita procura e, às vezes, muita pouca mão de obra. Galera, e se eu ajudei vocês de alguma forma, peço que se inscreva no canal. Eu, por muitas vezes, gente, eu assistia vários vídeos que me ajudaram muito no meu crescimento. E, às vezes, eu, pai, eu não dava um joinha, eu não me inscrevia no canal. Então, e sinto muito por não ter feito isso naquela época. Hoje em dia, se eu vejo um vídeo que me agrada, que acho que tem a contribuir comigo, ou me contribuiu de alguma forma, eu vou lá, dou um joinha, me inscreva no canal, porque, pelo pouco que a gente faz, ajuda muito a pessoa que tá aí do seu outro lado. Se inscreva aí, se inscreva no nosso Instagram aqui embaixo, certo, galera? E até a próxima! Os!